E aí galera, eu sou o Gaúcho e eu já tô aqui na SkyDrive e vou no YouTube, é o seguinte, tchau tchau galera, e aí bro, vamos lá? Vamos embora. Tchau tchau Cristiano, é o seguinte ó, esse maluco aqui resolveu cair do avião ó, lá derriba, mas os SKM por aí eu e ele ó, penduradaço avião, vai ou não? Vamos embora, manda um alô pra galera que agora é só foda, valeu. Vamos lá Cris, esse aqui é o nosso elevador cara, aperte e desce o segundo adere e vamos arriba. Uhuuu, vai lá, 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 vai lá. Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal